Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos ao Weekend Project desse final de ano, yay! E como prometido, vamos voltar com Mario Party! E como prometido, vamos fazer a Minigame Island, que é isso aqui. Bom, a gente já tinha feito a parte dos mapas e tudo mais nas férias passadas, se eu não me engano. E agora nessas férias de dezembro, vamos colocar no New Game. Nessas férias agora de dezembro, espero que todos vocês já estejam de férias, sim. Vamos continuar, pra terminar logo de vez esse lugar aqui, na Minigame Island. E eu vou ser o Mario, claro, só por ser. E quem vai estar comigo vai ser o Luigi. E como dito o nome, a Minigame Island é uma ilha onde só tem minigames. Olha lá, é chegar do final, o objetivo da ilha. Tem nove mundos para ser feitos, com minigames a ser encontrados. Esse é o espacinho do minigame. Quando você consegue o minigame, você ganha uma vida, e quando você perde, você perde uma vida. Se você perder todas as vidas, game over. Ok. Ah, aqui, quando você conseguir o minigame, você ganha uma vida extra. E quando você conseguir cem moedas, você ganha uma outra vida extra. Esse espacinho serve pra você salvar. E é isso aí. Basicamente, é minigames. Vamos entrar no nosso primeiro minigame aqui. E eu vou estar postando agora nesses sábados, eu acho, de dezembro. Eu acho que são sábados, eu acho que vou pôr, não sei. Bom, digam aí como é que vocês querem. Acho que sábado é melhor mesmo. Que vai ser pro final de semana. Claro que sim. E aqui a gente tem que conseguir 10 moedas. O que não é tão difícil já com o primeiro minigame. Não vai ser nada tão complicado. Oh, sai pra lá. Oh, sai pra lá, seus pavá. Sai pra lá, vocês tudo. E eu vou admitir, eu já... Erg! Agora, eu joguei isso aqui pra testar o som, claro. Mas eu não terminei a ilha toda. Então, eu não sei quais são os minigames que tem depois do mundo 2. Eu acho. Acho que o máximo que eu cheguei foi o mundo 2. Por causa do bugzinho que tinha. E do meu controle. Que agora eu tô jogando com o controle. E aí? Não tô jogando mais com o teclado. Bom, coi em Block Bash. Consegui 10 moedas ou mais. E como eu não tô jogando com o teclado, alguns minigames ficam um pouquinho mais fáceis. Como vocês vão ver alguns futuramente. Nossa, que lugarzinho ruim que eu fui parar. Sai. Ai, pega aqui. Esse aqui vale 5. Quem não se lembra das medidas do Mario Party. É, a moeda vale 1. 1 moeda, óbvio. Sai pra lá. A bolsa de dinheiro vale 5. E... Pega, pega, pega. Pega. E o baú vale 10 moedas. Como diz aqui, é só minigame. Então a gente vai passar rapidamente, eu acho. Eu não sei quantos episódios vão demorar. Eu vou fazer episódios de uns... 20 minutos no máximo. Não vou passar muito, não. Mas é basicamente isso mesmo. Minigames todos. Pra daí, como eu disse, postados nesses finais de semana. E... Pra dar uma quebrada nos let's plays aí durante a semana, que tá uma coisa legal. Eu espero que eu consiga colocar isso aqui já no começo de dezembro. Não sei se eu vou conseguir, mas... Eu vou ver. Aqui no Coin Flower... Eu esqueci o nome desse lugar. Você tem que pegar 20 moedas. O que pode não ser difícil. Ah! Volta! Que isso? Meu controle simplesmente bugou. Volta! Ah, eu pulo também, é verdade. Nossa, meu controle tá bugado. Pega. Espera. Tá. Pega. Tá, eu não sei se eu vou conseguir pegar 20 moedas agora. Nossa, meu controle se eu divulgou ali. O que não aconteceu das outras vezes. Que doideira. Só acontece quando a gente tá gravando essas porcaria, né? Incrível isso. Tá, pega aqui. Pega aqui tudo. Espero que eu tô até conseguindo 20 moedas. E nesses minigames aqui, geralmente é um pouquinho mais difícil daqueles. Que a gente via na história, né? Na parte dos mapas. Porque geralmente tem um desafiozinho a mais. O que é legal. Eu consegui? Consegui. Eles tem um desafiozinho a mais. Por exemplo, nesse aqui é você conseguir 20 moedas. No parte normal é... É bem mais fácil. The Puzzle Battle. Você que acompanhou meus... Você que acompanhou meu Let's Play de... De Mario Party. Você sabe do que eu tô falando. Quando eu jogava Mario Party, eu jogava no teclado. E nesse jogo aqui, você tem que rodar o analógico. Só que no teclado não tem analógico. Então você tem que rodar... Os direcionais. Só que você tem que rodar rápido. E é um inferno você rodar aquilo rápido. Nossa, eu tô... Eu tô agora com o controle. Tá muito mais fácil. Meu, olha só que fácil, velho. Que fácil. Que fácil. Só tô rodando o analógico aqui. Nossa, eu sofria. Você que não acompanhou meu Let's Play de Mario Party. Por favor. Vai lá no meu canal. Entre aí no meu canal. E dá uma olhada lá nas listas de reprodução. Tem lá Mario Party. Onde eu faço todos os mapas. E aí vocês vão ver todos os mapas lá. E cara, como eu sofria com esse Paddle Bats. Ou por causa do teclado. Agora que eu tô com o... Com o controle. Nossa, meu Deus. Tá muito mais fácil. Muito mais fácil. Olha isso, velho. Eu não tomei nenhum hit. Nossa, vejam, sério. Comparem agora com os de... Os do meu projeto de Mario Party. Comparem. Só compare pra você ver o sofrimento que era aquilo. Ah, como é bom o teu controle agora. Ai, ai. Sim, vai facilitar bastante agora isso aqui. Bom, vamos salvar. Sim, vou salvar por cima desse. E aqui já é o mundo 2, né? Sim. Mundo 2, 1. São 9 mundos. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra terminar. Porque como eu disse, eu nunca terminei. Memory Match. A gente tem que conseguir todos. E como eu tava dizendo, eu não sei se eu terminei. Agora o cachorro tá latindo. E como eu disse, eu não sei quanto tempo. Eu tô tentando falar, mas o cachorro tá me atrapalhando. Que droga. Ah, o Bowser tá aqui. O cachorro tá me atrapalhando lá fora. O que não é legal. Não é mesmo. Poxa. Dei umas travadas agora. Não sei porquê. Não gostei disso. Aí. Flor. Tá aqui. Beleza. Tranquilos. Beleza. O que que eu tava falando mesmo? Ah, eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra terminar isso. É isso que eu tava falando. Mas vamos ver. Fazer episódios dos 20 minutos. Espero fazer o dezembro todo. Eu espero. Algumas semanas. Não quero demorar muito também, não. Esse aqui é o Ground Pound. Aquele com as... Com os tocos. De madeira. E cara, como é engraçado ver o pessoal... O computador fazendo isso. Porque eles simplesmente faziam totalmente errado. Era muito legal. Vocês tem que bater nesses toquinhos que não... Estão pontiagudos, né? E o computador, ele simplesmente fazia assim. Pega um... Sei lá. Mas não é aqui. Onde que é? Ah, tá. Já achei. Tá faltando um. É esse. Ah, dá pra você... Não é esse não. Ué, cadê? Então é esse aqui. Ah. Nossa, eu não tinha enxergado. Que doido. E eu xingando o computador. Porque o computador faz besteira no computador. No computador. Já não tô falando mais nada com nada. Ê, beleza. Tá. The Limbo Dance. Tá bom. Esse aqui pode ser interessante. Vai ser chatinho. Aquele do limbo. Eu tenho que chegar no final. Então vamos lá. Tá. Tem que tomar cuidado pra não cair. Espero que não tenha nenhum vermelho aqui no final. Que eu acho que teve um no... Quando eu tava gravando. Que tinha três vermelhos no final. Tipo, três seguidos no vermelho. Três barrinhas vermelhas seguidas assim. Que era nossa. E eu consegui, eu acho. Não lembro. Acho que foi nos primeiros vídeos. Não me lembro agora. Mas tudo bem. Bom. Agora vai dar pra fazer... Musical Motion. Esse é legal. A gente tem que pegar aquele bolzinho do meio quando a música parar. Tipo dança da cadeira. Só que sem as cadeiras. E sem a dança. E... Sem tudo, entendeu? Peguei. Eu fiquei meio des... Sem prestar atenção. Porque tem uma formiga aqui. A formiga, ela subiu no meu celular. E eu tava vendo o tempo. É. Porque eu tô marcando o tempo. Como eu disse, eu vou fazer... Vou ver se eu faço uns... Sei lá. 20 minutos. Vamos ver. Deu outra travada. Mas que coisa. Cadê o B? Tá. O B corre. E o A pula. Aqui. Vou até virar o controle. Só pra esses dois. Você não precisa controlar nada. E eu espero que o controle... O microfone não esteja pegando o meu... O meu controle. Ai! Droga 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 droga. Porque o meu controle, ele fica fazendo... E eu vi alguns vídeos meus. Que as vezes você ouve. Que não pode ser agradável pra alguns. Não sei se vocês gostam de ouvir o barulho do... Do controle. Eu acho que não, né? Vai ficar... O que é muito chato. Bom, eu acho. Eu tô tentando jogar o controle, ele tá mais longe possível do meu microfone. Mas, sei lá, ainda assim pega, o que é interessante. Principalmente naqueles que a gente tem que apertar muito o botão. Eu tô totalmente em uma posição totalmente doida aqui pra vocês não ouvirem. O microfone tá de um lado. O controle tá do outro lado totalmente. Ah, terminamos. Até que não foi tão ruim. Bom, eu acho que aqui no começo não é tão ruim assim, né? Mundo 2, 5, foi-se. Cada mundo tem 5 fases? É isso? Porque eu acho que já tô no final já. Vamos salvar, por que não? E... Temos dois caminhos. Mundo 5 e... E... Mundo 3. Tá, vamos seguir a ordem? Vamos para o mundo 3. Tantan. Tudududu. Tududu. Tududu. Crazy Cutters. A gente tem que conseguir fazer esse... Fantasminha? Vamos lá. Tô bem. Vamos descer aqui. Vem pra cá. Volta aqui. Ok, 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 ok. Vamos fazer o controle bonitinho. Nem vi quanto que você tem que fazer. Nossa, aquele ali foi ruim. Ah, vou trocar. Eu gravei um antes que o... Eu acho que foi o Yoshi. Ele... Sei lá o que ele fez, que ele não tinha feito nada. Ele acho que deu uma volta no próprio lugar. Que ganhou dois pontos, ele. Ele ficou com dois pontos. Ele deu uma volta no lugar dele lá. Eu não entendi o que ele fez. O que ele não conseguiu fazer. Eu vou ver se eu acho esse vídeo. Eu não sei se eu vou achar. Provavelmente não, mas... Foi muito engraçado. Tipo, ele não saiu do lugar e... Sei lá. Buried Treasure. Esse aqui é meio que... Tem que estar... É... Meio que sorte pra... Pra conseguir encontrar o tesouro mais rápido. O tesouro pode aparecer do seu lado. Ou do lado do outro lado do mapa. Bom, geralmente eles aparecem no meio. Tá passando um jato aqui do lado. Meu Deus. Só porque eu tô... Ah, achei. Não, 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 não. Droga. Viu aí, ó. Ele aparece do outro lado do mapa. Como assim, velho? O negócio aparece lá do outro lado. Não tinha jeito nenhum de eu ter de chegar lá. Tipo, não tem jeito nenhum de chegar lá. Tem muitos desses jogos que são assim de sorte. Tipo, esse aqui não é tanta sorte. É mais como... O layout do jogo, né? Tipo, não tem tanto azar de aparecer longe de você. Entendeu? Vou tentar aparecer o mais perto possível. Vamos ver. Tem que olhar essas plaquinhas. Pra cá. Eu achei? Eu achei? Nossa, isso foi totalmente sem... Sem querer. Que legal. Ok, eu posso aceitar isso. Vamos para Desert Dash. Esse aqui que é o joguinho bugado que eu falei pra vocês. Que antigamente, no meu emulador antigo, esse jogo não funcionava. Ele simplesmente crachava o jogo e fechava o emulador. E travava tudo. Eu tinha que reiniciar. Não sei por que o que acontecia é isso. Então eu nunca fui o máximo mais que isso. No meu jogo. Original. E esses computadores estão difíceis. Tem dificuldade aqui, né? Espero que não. Espero que não tenha um limite de dificuldade que eu tenha mudado antigamente. Senão eu estou ferrado. Mais para o frente. Opa. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Beleza. Ok. Ok. Vamos lá. Tugwar. Esse é aquele... Ah. Esse é aquele que você tem que rodar analógico também. Esse é outro jogo que eu sofri antigamente. E eu vou fazer o seguinte. Ah. Vocês escutaram meus dedos estralando. Porque eu vou fazer força agora no meu controle. Então vocês vão ouvir rodar muito forte. Porque eu quero ganhar isso aqui o mais rápido possível. Você tem que ganhar, né? Então. Aí. Pronto. Quase arranquei o analógico agora. Nossa. Não sei como é que eu não quebrei isso. E antes eu... Eu nunca consegui ganhar esses jogos que você tinha que rodar analógico quando eu jogava no teclado. Nunca consegui ganhar. Esses... Porque você tinha que rodar no teclado, velho. É muito... O teclado. Não tem jeito. Bom, agora vamos para onde? Eu nem vi. Treating Towers. Tá, a gente tem que chegar no final. Só mover e pular. Então tá. Vamos chegar no final. Tudo 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 Nossa, brisei, agora é legal com a música Essas músicas são muito legais Bom, mas eu acho que eu vou parando por aqui Esse primeiro episódio desse Wicked Project de Magi Party Ganhei uma vida, e aí? Com 100 moedas, vamos salvar aqui E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o seu vídeo E não se esqueçam de dizer nos comentários o que vocês estão achando Aqui temos uma caverna E nessa caverna a gente vai ver no próximo episódio, semana que vem Então é isso aí, obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo E deixar o seu comentário do que você está achando E semana que vem a gente volta com mais Mario Party Na Minigame Island Obrigado por assistirem Valeu!